Música 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 1,10, 1,10 Ele vai rápido mesmo! A CIDADE NO BRASIL 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 o 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 Vamos lá, vamos lá, vamos! Música Bom dia, senhoras e senhores, está na 50ª e no 473 de Langou, Michel, Michel Dintela, e SP3, lá também, e SP3, lá também, e SP3. Ah, isso se passa bem, isso se passa bem, mas eu não venho para fazer um chrono, eu venho para fazer um prazer. Em todo caso, eu queria agradecer a equipe de 3 Mallets, porque cada vez eles nos fazem uns super filmes, e isso é um prazer de poder se ver com essa equipe. Então, os 3 Mallets, um grande obrigado. E bem, obrigado, Dani. Quero, quebraile! Ele pode. Vamos discutir com um pouco de tempo, foi impressionante. Jero Martin estava na frente, mas... VINCENT CAPIATIL 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 VINCENT CAPIATIL